Deus, estou sendo sincero, hoje o que eu mais quero é ouvir Tua voz. Sabes tudo de mim, é por isso que eu vim até aqui. Meu coração está em pedaço, por algum acaso pode consertar. A luta tem sido grande, mas é nesse instante, podes comigo falar. Conversa comigo, sei que tens o mundo inteiro pra cuidar. Fala comigo, nem que seja um minuto do teu tempo, eu quero tomar. Sua voz me acalma, me consola, eu te espero Deus a qualquer hora. Um segundo na tua presença, muda a minha história. Deus, a sua voz é a bússola que guia, é como o som de muitas águas alegria. Pro aflito o coração, pro perdido direção, é cura, é ajuda, é libertação. Deus, a sua voz faz parar o sol e lua, abra as comportas, ele ordena e cai a chuva. Só com uma palavra ressuscita e faz viver, ao som da sua voz o mundo para, tem que ver. Deus, a sua voz é a bússola que guia, é como o som de muitas águas alegria. Pro aflito o coração, pro perdido direção, é cura, é ajuda, é libertação. Deus, a sua voz faz parar o sol e lua, abra as comportas, ele ordena e cai a chuva. Só com uma palavra ressuscita e faz viver, ao som da sua voz o mundo para, tem que ver. Seu poder, seu poder, sua voz faz o inferno estremecer. Seu poder, seu poder, ao som da sua voz tudo tenta obedecer. Seu poder, seu poder, seu poder, sua voz faz o inferno estremecer. Seu poder, seu poder, ao som da sua voz tudo tenta obedecer. Conversa comigo, sei que tens o mundo inteiro pra cuidar. Fala comigo, nem que seja um minuto do teu tempo, eu quero tomar. Sua voz me acalma, me consola, eu te espero, Deus, a qualquer hora. Um segundo na tua presença, muda a minha história. Deus, a sua voz é a bússola que guia, é como o som de muitas águas, alegria. Profita o coração, pro perdido direção, é cura, é ajuda, é libertação. Deus, a sua voz faz parar o sol e lua, abra as comportas, ele ordena e cai a chuva. Só com uma palavra ressuscita e faz viver, ao som da sua voz o mundo para, tem que ver. Deus, a sua voz é a bússola que guia, é como o som de muitas águas, alegria. Profita o coração, pro perdido direção, é cura, é ajuda, é libertação. Deus, a sua voz faz parar o sol e lua, abra as comportas, ele ordena e cai a chuva. Só com uma palavra ressuscita e faz viver, ao som da sua voz o mundo para, tem que ver. Seu poder, seu poder, sua voz faz o inferno estremecer. Seu poder, seu poder, ao som da sua voz tudo tem que obedecer. Seu poder, 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 ao som da sua voz tudo tem que obedecer. Ao som da sua voz. Seu poder, 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 seu Amém.